Exatamente, ele deu declarações pela primeira vez depois que o Edmundo Gonzalez foi para a Espanha nesse asilo que surpreendeu todo mundo, já que o advogado do Edmundo vinha falando que ele não tinha intenção de pedir asilo para nenhuma embaixada e muito menos de deixar o país. E aí o Nicolás Maduro disse nessas declarações que ele conduziu esse processo coletivamente com uma equipe, mas que vai se reservar o direito de segredo de Estado para não revelar detalhes que foram acordados. Ele disse muito que é uma pessoa de palavra e que por isso diz que precisa guardar alguns segredos desse processo, mas disse também que respeita e compreende a decisão do opositor Edmundo Gonzalez e até desejou aí uma boa vida e um bom caminho para o opositor praticamente numa despedida, dando a entender então que com isso o opositor está se retirando aí da vida política como se não estivesse reivindicando mais nada em relação a esse processo eleitoral. Porém, é importante lembrar, Uribe, que ele diz que vai continuar lutando lá da Espanha, não somente pelo reconhecimento dos resultados, mas também pela libertação dos presos na Venezuela. E a própria Maria Corina, quando convoca esse protesto que está sendo realizado hoje na Espanha, diz que o Edmundo Gonzalez vai assumir, vai juramentar no dia 10 de janeiro, que é quando toma posse o novo presidente ou o próximo presidente da Venezuela. A gente separou um trecho do Maduro falando sobre essa ida do Edmundo Gonzalez para a Espanha. Vamos acompanhar. Eu posso dizer ao embajador González Urrutia, com o qual eu confronto duro depois do 29 de julio, que eu estou atento a tudo isso e compreendo o passo que eu tenho dado e o respeito. E espero que ele vai bem em seu caminho e em sua nova vida. E que tenha a segurança que seus deseos de paz e concordia para o país se vão cumprir. Em Venezuela vai reinar a paz por...